Começou hoje a 17ª Festa das Flores, que acontece em Governador Valadares. O evento vai ser entre os dias 6 a 16 de julho. A repórter Alessandra Garcia está na Praça dos Pioneiros ao Vivo. Aliás, a gente abriu o jornal com imagens maravilhosas de lá. E vai mostrar pra gente todos os detalhes possíveis. Ah, mas eu não quero ver aquele negócio que custa 50 mil não, hein, Alessandra? Ô, Nico, você usou uma palavra aí perfeita pra onde a gente está. Maravilhosa! Ô, Nico, pra quem gosta de plantas, como eu disse naquele último dia, pra quem gosta de plantas assim como eu, é muita opção, Nico. É muita coisa linda. Olha, a gente tem aqui muita folhagem. Essas aqui são as avencas, né? Tem avenca, tem as orquídeas também, que nunca pode faltar, né? A clássica orquídea, que tem, ó, de tons variados, cores variadas. A gente tem aqui muita folhagem, Nico. Tem rosas, tem também muitos insumos, né, pro pessoal que cultiva. Às vezes quer saber alguma informação, como é que cuida de uma planta, ou faz isso ou faz aquilo. Aqui tem também cacto, que é aquela planta mais resistente, né? Que não exige, assim, tanto cuidado e tal. Tem aqui também. Então, Nico, essa feira, né, está na 17ª edição, que é a Festa das Flores, que acontece aqui em Governador Valadares. Essa feira começou hoje. E é uma feira que vai durar aí, né, alguns dias. E a gente está aqui com o Marcos Antônio Damasceno, que ele é um dos coordenadores do evento. E ele vai contar mais detalhes pra gente a respeito desse trabalho aqui, que já é tradicional, né, Marcos? Marcos, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Ô Marcos, conta pra gente, até quando que fica essa feira aqui? É, está iniciando hoje, né, e fica até domingo, dia 16, né? E qual é o horário de funcionamento? Para pra almoço, fecha, como é que é? É, inicia às 9 horas da manhã e vai até 21 horas, é o tempo integral. É, né? E as pessoas que vierem aqui, elas encontram, assim, quais tipos de flores? Quais tipos de plantas, né? Tem algum tipo, assim, mais diferente, mais exótico? É, tem diversos, né? São mais de 200 espécies, né? Tem de orquídeas até plantas carnívoras, né? Nossa, planta carnívoro deve ser uma coisa bem diferente. O pessoal procura bastante, assim? A procura, principalmente as crianças, né, que tem, elas são pequenas, né, mas são, assim, muito interessantes. Desperta a curiosidade do pessoal, né? Exatamente, é. Ô Marcos, conta aqui pra mim. É, os preços, né, que é uma coisa que todo mundo interessa bastante. Como é que tá os preços aqui, como é que estão esses preços? Sim, é, cabe no bolso de todos, né? Nós temos plantas aqui que inicia de 4 reais até acima de 100 reais. Tem alguma espécie aqui, algum gênero, né, que o pessoal tem que vir mais rápido porque pode acabar, tem menor quantidade, ou o pessoal pode ficar tranquilo, vir tranquilo, fazer as compras? É, na verdade, a gente tá sempre repondo, né? Amanhã já chega um outro caminhão, né? Hoje nós iniciamos aqui com mais de um caminhão de plantas, né? E amanhã já vem chegando outro, então no sábado de manhã já tem mais novidades, né? Então tá sempre renovando. Essa feira, né, ela está na 17ª edição e ela é feita por quem aqui? Por alguma instituição privada, pública aqui de Valadares? É, né, quem? Os organizadores da Festa das Flores, né, o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, né? É um grupo, né, e essa festa, é importante dizer que é uma festa que a gente faz aqui, e o dinheiro que é arrecadado é pra fazer beneficência. Todo o dinheiro que é arrecadado nessa Festa das Flores, né, o lucro dela é pra beneficência. Ok, obrigada. Obrigada pela entrevista. É isso, gente, um espaço lindo pra quem gosta de flores, pra quem gosta de planta. Então, reforçando, vem pra cá, porque começou hoje e tem muita opção pra todo mundo. Nico, eu volto com você aí no estúdio, lembrando, viu? Traz a Dona Maria aí, ó, a esposa, pra vir cá fazer umas comprinhas, Nico. Vamos abrir a mão aí e tirar, né, a onça do bolso, Nico. É o que eu achei, eu tô querendo que você, como presente de formatura, que você me dê essa planta carnívica, que eu prometi um pro meu diretor, o DS lá, é. Quando ele fizer maldade comigo lá, a planta dá um corretivo nele lá. Obrigado, viu, Alessandra? Essa planta só come animalzinho, inseto, né? Animalzinho não, inseto. Uma planta come um animal é duro, né? Não, 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 não.